O que move o Brasil? Negócios, produção de bens, consumo, comércio, o dinheiro, os serviços essenciais. Dados na nuvem, os computadores, a mobilidade digital, as ruas. O que move o Brasil é o brasileiro. E para proteger tudo o que importa para você, desenvolvemos o novo APC Smart UPS BR 2200. O melhor da tecnologia da plataforma global APC desenvolvido no Brasil. Com fator de potência unitário, ele oferece 2200 watts de capacidade real. O Smart UPS BR 2200 oferece seis proteções para seus equipamentos. E garante seis autoproteções para um perfeito funcionamento. Com design moderno e funcional, cada detalhe da sua construção e componentes foi pensado para oferecer confiabilidade, robustez e ótimo desempenho. Com o Smart Charge, é possível fazer a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Com o exclusivo Safe Battery Connect, as baterias são facilmente desconectadas para maior segurança na manutenção ou transporte do no-brake. E para acrescentar ainda mais inteligência ao Smart UPS BR 2200, faça o gerenciamento remoto através do software PowerChute Business Edition. Visualize todas as características internas do no-brake, status, tensão da rede e alertas. Obtenha relatórios de consumo e de custos de energia, gerencie troca de baterias e agende comandos, inclusive via internet. Além disso, o PowerChute faz o desligamento inteligente dos equipamentos conectados em caso de falta de energia, prevenindo perda de dados. Precisa de mais tempo de autonomia? Até dois bancos de baterias podem ser conectados ao Smart UPS BR 2200, ampliando sua autonomia em até 12 vezes. O no-brake Smart UPS BR 2200 é ideal para equipamentos e processos críticos, tais como servidores de rede, caixas eletrônicos, equipamentos médico-hospitalar, pontos de venda, circuito CFTV e aplicações industriais. O custo da proteção sai por menos de 10% do valor do equipamento, além da proteção oferecida para as perdas causadas pela parada do processo, que podem ser tão ou mais onerosas. Feito por brasileiros para brasileiros, o Smart UPS BR 2200 traz o melhor da tecnologia global em proteção de energia. Se é importante para o seu negócio, proteja com a confiabilidade lendária APC by Schneider Electric.